Bom dia para você, bom dia para todo mundo! Estamos em um cenário diferente, como vocês já puderam perceber. O Bom Dia Rei Liberia hoje está super especial, diretamente aqui de Campina Grande, na Padaíba, porque chegou o mês de junho, o mês do São João. E hoje estamos aqui no açude velho, como vocês podem perceber, um açude muito bonito, um dos principais pontos aqui de Campina Grande. Mas não estaremos só aqui hoje não, viu gente? Estaremos também em mais dois pontos aqui da cidade, então fique ligado no Bom Dia de hoje. Você vai acompanhar como foi a abertura do maior São João do mundo. Olha só a quantidade de pessoas que já estão aqui no Parque do Povo. As inscrições para o Enem já se encerraram, mas teve o menor número de inscritos desde 2013. Daqui a pouquinho os detalhes. João Neto vai mostrar para a gente um pouco da cidade do Cabo na África do Sul. O Senado retirou a prisão de políticos após segunda instância e aprovou o fim do foro privilegiado. Daqui a pouquinho o Felipe Egito comenta. Esporte, o Botafogo da Padaíba venceu o CSA da Lagoas por 2 a 0 lá no Almeidão. Daqui a pouquinho o Vitor Mendes traz para a gente a cobertura. E claro, a programação do maior São João do mundo. O Bom Dia Rei Liberia hoje está só começando. Está no ar o Bom Dia Rede B com Bruno Ataíde. Olá, muito bom dia para você, bom dia a todos. Estamos aqui diretamente do Açudo e Velho, como vocês já perceberam, aqui em Campina Grande. Como eu disse no início do programa, já chegou o mês de junho, o mês do São João. Você está vendo agora belíssimas imagens do Açudo e Velho. Olha só, imagens impressionantes. Impressionantes aqui, um dos principais pontos da cidade de Campina Grande. Mas antes de falar de São João, vamos falar sobre o Enem. As inscrições já se encerraram e os estudantes do terceiro ano e até do primeiro e do segundo estão se preparando para a prova. Confira. As inscrições para o Enem já se encerraram e foram mais de 9 milhões de inscritos neste ano. Nessa escola, o assunto mais comentado é o exame, que vai ser aplicado nos dias 5 e 12 de novembro. Caian é aluno do segundo ano, mas vai fazer a prova por experiência. Realmente bastante importante, porque senão a gente não tem nenhuma experiência do que vai acontecer ano que vem. Como Caian, outros estudantes do primeiro e segundo ano do ensino médio vão realizar a prova também por experiência. Como ele não está dando uma certeza todos os anos, pode ser que no próximo ano, ou seja, no segundo ano, não tenha os treineiros. E então é muito importante uma experiência com o Enem. Ajuda, quando eu for fazer o Enem mesmo, já saber como é a metodologia da prova. Eu imagino como uma academia. Eu venho falando com meus alunos que o Enem, para os treineiros, é uma academia. Se você quer estar com o corpo bem sarado no verão, você tem que treinar, 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 até chegar ao seu objetivo, que é o verão. Os treineiros têm esse objetivo. É o primeiro contato que eles vão ter. Então eles vão estar automaticamente preparados para fazer a prova do Enem. Que façam todos, todos. Não percam a oportunidade. Com as novas mudanças no exame, as escolas também adaptaram a metodologia de ensino. A gente vem fazendo praticamente a mesma rotina do ano passado, com os simulados. Os alunos têm uma carga horária adicional de estudo. E com a mudança do Enem para dois domingos, a gente está com a organização, que foi algo que nos pegou de surpresa, para que já iniciemos a nova metodologia de dois domingos para os simulados. Eles estão a carregar um treinamento nos simulados bem significativo. E os estudantes do terceiro ano, que vão fazer a prova para valer, já estão estudando a todo momento. Com o esforço que os professores estão fazendo aqui com os alunos e os alunos estudando em casa, eu acho que há uma preparação muito maior, em comparação a outros métodos de estudo. Porque os professores vão passando e os alunos vão fazendo. E com esse acompanhamento que está tendo com a coordenação dos professores e dos próprios alunos com os colegas, vai ter uma maior preparação, vai ter um maior preparo psicológico e também de estudo. É, mas alguns, preparando muito, quantos horas por dia estudando? Assim, né? Nenhuma. Não, eu estou tentando estudar pelo menos três, mas tem gente que estuda oito. Então, vou para a humanas mesmo, o acesso de passado, a minha área, então está tudo certo. Eu tento estudar umas três horas no mínimo por dia. Está conseguindo cumprir? Não. É isso mesmo. Vamos viajar agora um pouco mais longe. João Neto vai mostrar para a gente a cidade do Cabo, lá na África do Sul. Bom dia, João! Bom dia, Rede B. A equipe está na África e já estivemos na Namíbia. E agora estamos na África do Sul, precisamente na cidade do Cabo. E, como prometido, estou mandando aqui as raras belezas desse mundo, né? Nós da equipe estamos aqui na cidade do Cabo, também conhecida em inglês como Cape Town. Uma cidade muito interessante e fica na ponta sul da África. A capital é Joanesburgo, a cidade mais populosa, uma nossa São Paulo, vamos dizer assim. Mas aqui, Cape Town, ou Cidade do Cabo em português, é como se fosse o Rio de Janeiro para nós. Uma cidade com muita beleza natural, uma cidade com muito desenvolvimento. Aqui está o famoso Cabo da Boa Esperança, a ponta mais extrema do sul do continente. Um lugar lindo, um mar azul, profundamente limpo, com exuberância na natureza. Você encontra muitos pinguins. E aqui encerramos a nossa aventura da Rede B na África. É isso aí, belíssimas imagens da cidade do Cabo, lá na África do Sul. Vamos então para a nossa primeira pausa do dia. Daqui a pouquinho o Bom Dia de Beijo está de volta de um ponto diferente aqui de Campina Grande. Não saia daí, imagens da sul de velho. Até daqui a pouquinho, gente. Rede B HD, a Rede Classe A. E também fica informado sobre os principais fatos da semana. Aqui na Europa, a cobertura fica por conta da gente. Eu, Sandra Medeiros. Eu, João Neto. Eu, Lucas Ficha. Estamos sempre trabalhando para levar o melhor conteúdo para você. Seja na rua ou no estúdio. Estamos sempre ligados em você. Rede B HD, há quatro anos no ar. Voltamos com o Bom Dia de Beijo, agora diretamente daqui do Museu de Arte Popular da Paraíba. Estamos na ala de artesanato aqui. Você está vendo algumas imagens agora. Vamos continuar com o Bom Dia. Olha só, o Senado aprovou uma PEC que acaba com um foro privilegiado para os políticos que cometeram crimes como roubo, lavagem de dinheiro e corrupção. Felipe Egito, comento. Bom dia, pessoal aí do Campina Grande. Bom dia, Rede B HD. A cena especial, cobrindo o maior São João do Mundo, a sua abertura. Então, é... Mas... Eu tenho mais uma missão de comentar sobre a questão do foro privilegiado. Foi votada essa semana no Senado Federal uma PEC que aprova o fim do foro privilegiado. Para quem seria o fim desse foro privilegiado? Basicamente, para todos os políticos. Só quem manteria o privilégio do foro seria o presidente da República, o vice, presidente da Câmara, o seu vice-presidente, o presidente do Senado e o vice-presidente. O STF também estava debatendo durante essa semana essas questões do fim do foro privilegiado. Por quê? 90% dos inquéritos que existem hoje no STF são em virtude desses crimes cometidos por políticos. Então, um dos objetivos seria desobstruir o STF e retiraria para a segunda instância, ou seja, para os tribunais e regionais federais, o julgamento dos políticos, caso eles cometessem algum crime durante o seu mandato. Então, isso livraria mais o STF e deixaria o STF mais aberto para outras questões, para deliberar outros problemas maiores do Brasil. Então, teoricamente, seria algo bom, mas na prática nós vamos ver como é que isso vai realmente funcionar. A vantagem é que, muitas vezes, os juízes de segunda instância, dos tribunais regionais, eles não são nomeados assim como o STF. Então, a probabilidade de haver algum tipo de favorecimento no Supremo Tribunal Federal, ela vai diminuir. Essa ideia de um julgamento político ou coisas do tipo vai diminuir. Mas, enfim, passou pelo Senado, esse projeto de lei agora vai para a Câmara dos Deputados, vai ser apreciado lá e vai ser analisado. Os deputados vão analisar e podem vetar o projeto, podem fazer emendas, mas passando ainda vai para a sanção presidencial. Então, ainda tem um longo caminho, mas o primeiro passo já foi dado. Então, é esperarmos aí para ver o que é que os deputados e, quem sabe, o Presidente da República vai falar sobre isso. E é isso aí, pessoal. Aproveitem. Quem estiver em Campina Grande, o maior São João do mundo. E, Bruno, um abraço. Falando agora de esporte, o Botafogo da Paraíba venceu o CSA de Alagoas por 2x0 lá no Almeidão, no último domingo. Vitor Mendes, nosso repórter esportivo, esteja por lá. No último domingo, o Botafogo da Paraíba jogou a terceira partida no Campeonato Brasileiro. O time recebeu o CSA de Alagoas, que vinha forte na competição. Era líder, mas o Botafogo não se preocupou e foi para cima. Lances de perigo aconteceram no primeiro tempo, inclusive a reclamação da permanência do jogador Dico, como falou Itamar. Tinha gente gritando atrás de mim ali, burro, tira, burro, tira, e mais não sei o que, tira. Aí ele fez dois gols, e onde é que eles estavam nessa meia dúzia, né? Dico, que no segundo tempo fez dois gols, dando a vitória para o Botafogo da Paraíba. Próximo jogo será no próximo domingo, dia 4 de junho, contra a equipe do Salgueiro. Vamos agora com a previsão do tempo. Ano Lisboa ainda está de férias. Que férias, viu, Ana? Mas eu vou passar a previsão do tempo aqui para vocês. Hoje, no domingo, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 30, mínima de 22. Amanhã, na segunda, sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 30, mínima de 22. E na terça, também sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e à noite, máxima de 30, mínima de 23 graus. E hoje, aqui na Rainha do Barborema, não chove. A máxima é de 27, mínima de 21 graus. Vamos então para mais um intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta direto do Parque do Povo, onde acontece a festa do maior São João do mundo. Então, não sei lá aí. Imagens agora do Museu de Arte Popular da Paraíba. Enquanto o seu dia começa, a equipe do Bom Dia já está ligada desde cedo, seja no Brasil ou no exterior. Estamos sempre ligados na informação, sempre ouvindo você, seja nas matérias mais alegres ou as que chocam a comunidade. O nosso objetivo é manter você informado de tudo o que acontece no seu bairro, cidade ou país. Bom dia, Rede B! Todos os domingos, às 9 horas, aqui na Rede B. Voltamos com o Bom Dia, Rede B! Agora diretamente aqui do Parque do Povo, onde acontece o maior São João do mundo. Esse evento já acontece desde 1983. São quase 500 atrações, 700 horas de forró. E olha, sabe quantas pessoas passam por aqui? Mais de 1 milhão de pessoas por dia. Pouca gente, né? Bom, mas agora a gente vai conferir então como foi a abertura do maior São João do mundo aqui em Campina Grande na última sexta-feira. Dá uma olhada. A noite foi de muita animação. Milhares de pessoas se reuniram no Parque do Povo em Campina Grande para a abertura do maior São João do mundo. Já são por volta na meia-noite e o pessoal já lotou aqui o Parque do Povo. Os três do Nordeste, César Menotti e Fabiano, Jonas Esticado e Andresa Formiga foram os que animaram as milhares de pessoas presentes. E o pessoal estava gostando. Tá sendo bom. É muito bom esse evento aqui em Campina Grande. É que tem muito turista e animar a cidade. Melhor festa de todos os tempos. Organização perfeita. O maior São João do mundo mais uma vez inovando com suas estruturas, trazendo novos eventos, novos cantores. Não puxando para o lado do forró, mas ir para o lado do sertanejo, envolvendo toda a população de Campina Grande. E desde quando você já frequenta esse jogo? Eu acho que desde 2012 já, que eu venho frequentando. Porque a tradição do nosso Nordeste tem que demonstrar que o São João é arretado. Música Muito legal, viu? Ontem teve show aqui de Flávio José, Joelma e Vaquilha Santos. Já hoje, as cantoras, Simone Simaria e Valas Arraes animam o público aqui no maior São João do mundo esta noite. Então, programe-se, não perca essa festa. Durante todo o mês de junho tem programação aqui no Parque do Povo, certo? E como eu disse que chegou o mês de São João, a Thaí de Lisboa é uma dessas pessoas que adoram essa época. E sabe o que ele faz, gente? Todo ano ele faz o Arraiá dos Lisboa, que é um evento já tradição na família. Vamos relembrar então, pra você entender um pouco melhor sobre isso, uma matéria que o Bandeira RDB fez ano passado. O mês do São João se aproxima e há quem espere o ano todo por esse mês. A Thaí de Lisboa é uma dessas pessoas. Para ele, o São João é a melhor época do ano. Eu sempre fui fascinado pela natureza, por coisas de fazenda, coisas de sítio, certo? Fazendo uma coisa mais rústica. Então, veio aquela ideia de trazer um pouco da fazenda aqui pra cidade. Então, eu enfeite a minha casa, eu ornamento a casa todinha. Eu e minha esposa ornamentamos a casa com todos os adereços de São João. Tudo que é puxado por sítio, a gente traz aqui um pouco pra casa. A Thaí de Lisboa faz todos os anos o Arraiá dos Lisboa. E nesse ano, ele já começou a organização. Quando chega o mês de junho, já começa a ter as ideias, começam a surgir as ideias. Pra que não fique repetitivo, ano a ano, né? Ana Lisboa é a esposa de Thaí de Lisboa e sempre apoia ele nas organizações do Arraiá. Antigamente era uma mini festa, né? A brincadeira era ir a noite toda, até de manhã. Agora, hoje, a festa é maior, muito grande, tem muito familiar que participam. Todos trazem alguma coisa, contribuição. A organização aqui é feita também, toda a família dando dicas, como seria melhor. Eu recebo dicas de amigas no Facebook e também de internacional, dicas internacionais. Desde quando você começou a perceber que a festa estava crescendo no Arraiá? Desde que eu tinha dois anos de idade. Você gosta do Arraiá? Qual foi o que você mais gostou até hoje? Foi 2014. Agora é só esperar a festa acontecer. Viva o Arraiá dos Lisboas! Muito legal, viu? Já é tradução de família. Começou com o pai de Ataíde e ele herdou isso. E todos os anos ele faz com o maior prazer. Bom, gente, o Bom Dia Rede B especial vai ficando por aqui. Muitíssimo obrigado pela sua audiência. Vamos, então, acompanhar um pouco do Parque do Povo aqui, um pouco de imagens do Parque do Povo antes de encerrar. Um excelente domingo para você. Domingo que vem a gente está de volta aqui no Bom Dia. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Tchau, pessoal! Por aqui, você se diverte. E também fica informado sobre os principais fatos da semana. Aqui na Europa, a cobertura fica por conta da gente. Eu, Sandra Medeiros. Eu, João Neto. Eu, Lucas Ficha. Estamos sempre trabalhando para levar o melhor conteúdo para você. Seja na rua ou no estúdio. Estamos sempre ligados em você. Rede BHD. Rede BHD. Há quatro anos no ar.